São José, Grande Florianópolis. Trilha da Pedra Branca. Chegando no cume. Opa, olha! Que tal, hein? Trilha da Pedra Branca, a ideal para quem quer se iniciar no montanhismo aqui na Grande Florianópolis. Vem comigo saber como é que chega aqui em cima, do ladinho dela, e ver essa vista incrível da região de Floripa. Vambora! Fala, trilheiros! Então, hoje é 6 de maio, a gente está no outono. Nessa época, outono e inverno, é a melhor aqui na região da Grande Florianópolis para subir montanha. A Pedra Branca não é bem uma montanha, mas ela é uma trilha que tem essas características. Então, estou saindo aqui de Floripa e vou em direção ao município vizinho de São José. Vambora! Então, aqui, para chegar é fácil, tá? Vai estar coordenada lá na descrição. Você pode vir pelo Google Maps, porque o que acontece? Tem a obra do contorno viário aqui, mas eles já construíram o elevado, então dá para chegar sem precisar se preocupar com as obras. Tem um estacionamento aqui, tá? Ele cobra R$7,50. Não tem ninguém ali, hoje é uma sexta-feira, está meio tarde, eu estou com medo de depois ele estar fechado. Então, eu vou deixar aqui fora mesmo, tem um outro carro ali. Está tarde, tá? R$2,30, mais ou menos. Eu queria fazer essa trilha tarde, não tão tarde, mas sei que eu peguei um acidente na Via Express. Tudo bem, acontece. Mas a trilha é tranquila, eu vou fazer num ritmo um pouquinho mais forte. Vambora! Ó, tem uma plaquinha aqui instalada. Distância, 2,9 km. Tempo, 2 horas e meia. Altitude de 500 metros. Aproveitando essa placa, assim, basicamente a gente só vai subir o morro, a vegetação vai fechando aos pouquinhos. E no ponto final a gente chega bem no cume, que é no alto desse grande maciço de granito chamado de Pedra Branca. Eu lá em cima vou falar sobre ele. Então, o único objetivo é chegar lá no alto. Até agora é uma estrada, né? Olha que legal, tem uma outra trilha aqui. Bica do Dé. Os avós do Dé moravam ao pé da Pedra Branca. Ah, é uma família que morava aqui. A mãe dele, a mãe desse dela, a guardiã da Pedra Branca. Eles eram produtores rurais, mas venderam essa área. Quando tem esse caminho mais aberto, não é aqui não, né? Tem, por isso que tem ali, está escrito ali, trilha PB. Tem os lacinhos aqui. Então é o caminho mais fechado aqui, pegando a esquerda. Vamos lá. Agora está com cara de floresta, né? Eu falei lá no começo que essa é uma trilha de montanha, entre aspas, e que essa é a época ideal do ano para fazer no sul do Brasil, de maneira geral. Por que isso? No frio, primeiro que é mais confortável, né? Você não vai ter água da praia ou de uma cachoeira. E essa trilha aqui da Pedra Branca, ela é super interessante, porque ela é um primeiro passo se você quer subir o cambirela. Então aqui você testa a sua resistência. E aí você vai ganhando confiança para fazer trilhas mais pesadas. Mas a gente já está quase lá. Eu estou assim, mas a trilha é fácil. É que eu estou. Eu estou em alta rotação. Olha só que legal. Aqui a gente veio da localidade de Sertão do Maruim. Ah, e aqui, Colônia Santana, que já é em direção ao oeste, de São Pedro de Alcântara. E Cume, que é para onde vamos. Eu nem sabia que tinha esse caminho para Colônia Santana. Vamos que estamos quase chegando. Olha como a vegetação mudou totalmente. Agora já é uma mata de um solo mais pedregoso. O que é normal quando você chega em topos de morros. Então é o que acontece agora. A gente saiu das árvores. Já estamos até com o sol ali. O Cume é naquela direção. Ali está o Cume, está vendo? Mas aqui já vai ter uma vista. Olha só. Oeste ali, direção Colônia Santana. Ali está o centro de Floripa. Ali a vista vai ficar bem mais legal. Vamos embora. Quase lá. Por mais fácil que seja a trilha, nunca subestime. Quase, quase, quase. Está vendo isso aqui? Só que é um pedação. Uma grande rocha de granito. A pedra branca é isso aqui. Isso aqui é muito maior. Chegando lá eu conto para vocês. Pronto, chegamos no Cume. Agora ali na frente. Vamos ver. Que tal, hein? Que vista do caralho. Aqui, olha. O bico da pedra branca. Não é o Cume, mas é o lugar mais especial. Cume do Morro da Pedra Branca. Uh! Quinze para as quatro. Primeira coisa que eu fiz aqui, botei essa primeira pele, tá? Primeira, segunda, terceira pele. Quando a gente fizer uma trilha de frio extremo, eu explico melhor. Então essa aqui, ela é térmica. O que a gente consegue ver daqui? Desde o sul, né? Palhoça. Aquele morro mais prominente ali é o Cambirela. O Cambirela, na verdade, é uma serra. Não é só um morro. Nós vamos acampar ali em cima. Assim que eu conseguir o dia ideal. Então olha só essa região metropolitana. Cara, isso está crescendo muito, assim, nos últimos anos. São José, que tem a área industrial. E ali, ao fundo, a gente vê a região central de Florianópolis. E a ilha, né? Lá atrás, ó. O sul da ilha e o norte da ilha. E a oeste, colônia Santana, que vai em direção a São Pedro de Alcântara. E bem, bem lá para frente, vai chegar na Serra Catarinense. A gente não consegue ver a serra daqui. A Pedra Branca, ela nada mais é que uma grande rocha de granito. Boa parte da ilha de Santa Catarina, desses morros aqui, tudo é feito com essa base de granito. Tem outras rochas que, por outros processos geomorfológicos, como o Cambirela, por exemplo, é um caso, se meteram no meio do granito. Está muito bonito, né? Ó, só um recadinho, cuidado aqui, para não sofrer um acidente aqui, tá? Venha com o calçado bem aderente. Tem outros pontos ali embaixo também, para você ver à vista, se você não se sentir confortável aqui. Então é isso. Vambora! Pronto! Fim da trilha. Consegui descer rápido, com a ajuda dos bastões. Isso aqui ajuda muito, cara. Diminui o impacto sobre o seu joelho. Eu quero ver se a gente consegue ver daqui de baixo a Pedra Branca. Olha ali. Aquela coisinha pontudinha. Então, ó, a gente estava bem na ponta dela. Então, realmente, é um paredão de granito. Essa rocha está por dentro dos morros dessa região. Aquilo ali a gente chama de afloramento. Ou seja, não tem solo, não tem floresta por cima. Só tem um pedação grande de rocha. Cara, é isso. O carro está aqui. A aventura chega ao fim, sexta-feira. Vou pegar um puta trânsito agora para voltar para casa. Mas chegamos sãos e salvos e ainda tem luz. Tchau! Na descrição do vídeo tem um track log para você conseguir fazer essa trilha sem se perder, sem problema nenhum. E tem também as informações para você encontrar a parte inicial dela. É isso. Se cuide das suas aventuras e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!